É tudo o que saiu 100% das mãos 100% da santanha-pureira Da roda por cima A biografia do Soba Do Guaraú Caliçama tá na bola Vem ao meu São mais de 30 anos de glória A biografia A biografia do Soba Do Guaraú Vem, vem a ouvir São mais de 30 anos de glórias As primeiras lágrimas que eu cheguei Corona Lapa, meu senhor Eis aqui nosso troféu O bloco conquistou a paliceia E fantasia de alegria, euforia E pura sedução de a estrela guia Pelos as cores do meu pavilhão Renovando, estou no meu dia a dia Deixe a tristeza de lado O que passou é passado Hoje é superação Renovando, estou no meu dia a dia Deixe a tristeza de lado O que passou é passado Hoje é superação Sou pênico, sou garra Eu sou a força do carnaval A comunidade que mantém a esperança Levantando o seu ação E se bagunça A biografia do seu ar Do Guaraú Tá no seu batalabó Venham ver, venham ver Vem, vem, vem São mais de 30 anos de glória As primeiras, as primeiras, as primeiras lágrimas que eu derramei Presidente a lágrimas que eu derramei Meu senhor Desde aqui nossos troféus O povo conquistou a policéia Alain Duarte Que fantasia de alegria Minha esforia E pura destruição Minha estrela guia Pelas cores do meu pavilhão Minha diretoria Estou no meu dia a dia Deixe a tristeza de lado O que passou O que passou é passado Hoje é superação Eu tô fando Estou no meu dia a dia Deixe a tristeza de lado O que passou é passado Hoje é superação Tô fernic Tô fernic Tô fernic Tô fernic Tô fernic Tô fernic A comunidade que mantém a esperança Levantando o seu A biografia A biografia do seu Do Guaraú Tá no samba, tá na bola Venham ver Venham ver O que São mais de 30 anos de glória A biografia A biografia do seu Do Guaraú Tá no samba, tá na bola Venham ver Venham ver São mais de 30 anos de glória Fui Fui A biografia do seu